Ela esconde o rosto, mas não a indignação. A dona de casa, que colocou um DIU para não ter filhos, sempre foi atendida na casa da mãe talbatiana. Desde fevereiro, não consegue marcar consulta. Não tem médico. Já liguei várias vezes na casa da mãe talbatiana. E o médico, a secretária me diz que está esperando a prefeitura arrumar um outro médico. E eu preciso saber como é que está o DIU, se ele está no local, se ele não está. A manutenção do dispositivo intrauterino precisa ser feita a cada seis meses. Sem acompanhamento médico, a mulher já se queixa de dores e diz estar com a menstruação desregulada. Mãe de quatro filhos, ela teme engravidar outra vez. Muita cólica, muita dor abdominal. Preciso ver o que está acontecendo. Você tem medo de ficar grávida de novo? Então, é. E pelo fato de eu estar sentindo cólicas, pode ser que o meu DIU esteja fora do local. E eu preciso estar sabendo se está tudo bem comigo, se ele está no local. Para mim, não tem o perigo de engravidar de novo. A falta de atendimento ocorre no Ambulatório de Planejamento Familiar, onde são feitas consultas para a colocação de DIU, cirurgias de laqueadura, entre outros procedimentos. Em uma gravação telefônica, a atendente confirma a existência do problema, que começou há pelo menos quatro meses, depois que o ginecologista Elcio Andrade foi afastado do trabalho devido a acusações de abuso sexual contra pacientes. Na ligação, uma das produtoras da Band se passa por paciente. Qual é o médico, meu bem? Então, eu não tenho nem... Eu nunca passei por aí ainda. Eu preciso fazer a primeira consulta. O ambulatório que você está querendo passar é ginecologista de um planejamento? Isso. Então, o planejamento, o ambulatório, ele está parado, porque a gente não tem médico. Mas por quê? Por quê? Porque o médico que estava aqui, ele saiu e não mandaram o outro até agora. E tem previsão para retorno? Não, não tem previsão. Elcio Andrade atendia ainda no hospital universitário. Denunciado por 25 mulheres, ele chegou a ficar uma semana preso. Em 20 de maio, conseguiu na justiça o direito de responder ao processo em liberdade, mas continua afastado do trabalho. Somente na casa da mãe talbatiana, cerca de 30 mulheres deixam de ser atendidas todos os dias. A coordenadora da unidade diz que já pediu à prefeitura a contratação de um novo profissional. O planejamento familiar dentro do município era feito só aqui dentro da casa da mãe talbatiana, mas a gente encontra em cada pano um ginecologista que possivelmente possa dar essa orientação até o momento que a gente consiga resolver e tenha um substituto ao lugar do doutor Elcio. Não tem condições de pagar um médico particular, porque atualmente eu estou desempregada, estou trabalhando como autônoma e as condições financeiras não são suficientes para isso. Elas devem procurar o postinho de saúde mais próximo do seu bairro, conversar com o ginecologista e ver o que eles podem estar ajudando nesse momento difícil que nós estamos passando. Mas eu acredito que dentro em breve a gente tenha novamente o retorno desse ambulatório que é imprescindível para cada município. Obrigado. Obrigado.